A Câmara Municipal vota hoje o Há quase 60 anos pelo então prefeito Antônio Nunes de Moraes Júnior. Segundo o presidente, a medida visa promover o comércio de jacaré. Essa lei foi criada para impedir comércio nos dias 30, 31, 1 e 2 de novembro, véspera e dia de finados. Então naquela época o pessoal achou que prejudicava a movimentação das pessoas que iam visitar os túmulos e tal. E só permitia a comercialização de flores. Só que os anos vão passando, as pessoas vão criando novos hábitos, novas tendências e tal. Hoje, se você passar no dia 2 de novembro na rua do cemitério, você vai ver pessoas vendendo coxinha, vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo doce, vendendo flores, vela e várias coisas. Então essa lei acabava prejudicando a livre iniciativa, o comércio na cidade. Então é isso que a gente está buscando nesse projeto. Revogar essa lei para que as pessoas tenham liberdade num feriado, que é o dia 2, que movimenta muita gente nas proximidades do cemitério. Para que essas pessoas também tenham liberdade de comércio, de vender seus alimentos e outras coisas relacionadas ao comércio da cidade. Ainda segundo o vereador Abner de Madureira, a revogação da lei é necessária para evitar interpretações que possam conflitar com o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais.